Rapaz, já viu dizer que o caminhão perde a carroceria? Dá uma olhadinha. Carregada de madeira. A carroceria caiu aqui, cara. Olha aí. Completinha. Toda. Com a carga. Já viu dizer um trem desse? A namorada perdeu a carroceria. E o caminhão tá aqui, ó. Aí o caminhão. Olha o caminhão aí. Caminhão perde a carroceria carregada, hein? Vê se tem condição de entender. Sim, pessoal. Estamos em Rio Verde, pessoal. Boa tarde aí, né? Primeiramente. Hoje é 27 do 10 de 2013. 19 horas. Redondinho, hein? Passando em Rio Verde ali. O caminhão acabou de perder a... Perder completamente, né? A carroceria e a carga. Todinha no chão ali. Caiu completa. Colocou uns cones lá. Eu vi a viatura passando ali embaixo. Já tá vindo pra fazer a ocorrência. Não entendi. Depois dá uma quebra de asa meio rápido ali. E a carroceria foi. E ele foi pra um lado, ela pro outro. É isso aí, né? Dica de condução também aí, né, pessoal? Lamento ali pelo amigo nosso ali, o colega, né, coitado. Mas Deus vai dar uma orientação pra ele ali, né? Só o fretor igual a nós lá. Companheiro lá do truque, né? Mas... No caso de carreta é diferente porque o chassi já é integrado, né? A carroceria. Quando vai, vai só a carga. E no caso de caminhão é diferente um pouquinho pros novatos aí que não conhecem ainda. Que o pessoal público leigo ou público em geral aí que gosta de ver vídeos interessantes. É o seguinte, é... A carroceria, ela é presa por grampos. Você coloca o grampo ali, um calço, né? De baixo, normalmente é madeira ou borracha. Mas é mais é madeira ou ferro, quer dizer. Pra evitar o desgaste do chassi. E ali faltou, provavelmente, um... Às vezes um aperto melhor, né? Pra carroceria voar daquele jeito ali, tinha folga. Aí se tiver folga, né? E ele embalar, ele vai mesmo. Não tem conversa. Ele acontece que vai mesmo. Então é isso aí. Passando em Rio Verde, rapaz. O desvio aqui da nova duplicação do pedacinho aqui. Chegando aqui na Scania, na Volvo. Caminhão, pé de carroceria completa, hein? Então é isso aí. Vamos todo mundo seguindo em frente aí. Com a paz do senhor aí. Com um pouquinho aí de cada... Dica de cada um, orientação. Dá uma olhadinha aqui na folga também desse... Primeiro do motoqueiro, né? Olha aí o que ele fez. E agora do usuário da rua aqui, né? Passar a carreta em cima deles aqui, né? Uma carreta, eu não. Vai passar uma aí que vai acabar passando em cima mesmo, né? Ele fica esperto. Como é que pode, senhor? Aqui um desvio. O camarada na faixa da esquerda parado, hein? Não tem lógica aí, pessoal. Só em Rio Verde mesmo pra acontecer uma coisa dessa, hein? Cidade tão evoluída, tão avançada igual Rio Verde. Não é possível mesmo, hein? Tá joia! Vamos seguindo! Pelas estradas da vida, o dia a dia, as dicas de um caminhoneiro aí, pessoal. Obrigado! Vamos seguir em frente. Fazer o descanso aí, que tá quase na hora, né? Água excedente, tá escurecendo. Horário de verão, 19 horas de mentirinha, né? Como diz o DJ Wagner lá, né? Horário de... Inventado, né, pessoal? Alô! Tchau, tchau! Obrigado! Pra gente te mostra mais. Vamos sair aqui de trás desse... Tchacho! Como diz o outro. Pouco vermelho. E tem aqui, senão o bicho pega. Nariz não aguenta esse aqui não, hein, velho? Olha, tadinho desse bichinho. Mas é gostoso, é, hein? Olha lá, olha lá. Viu o que o motoqueiro fez? Rapaz! O que o motoqueiro fez, cara? O que pensa um elemento desse? Palavriado, desculpa a expressão. Um elemento. Cara do céu. Mostrando aí a filmagem aqui. A câmera tá presa. Gira pra cá, gira pra lá. Já ia desligar aqui. O camarada faz uma travessura daquela lá, hein? Cai, a roda ia passar em cima dele. Ele ia morrer. É as dicas de condução aí, pessoal. Tá vendo aí que é real? Falou, vamos encerrando. Rio Verde, anoitecendo. Cidade rica, cidade produtiva. Obrigado aí, né? Nós temos essa grande cidade aqui que produz aqui, né? Os grãos aí pra a população em geral. Boa noite. Tchau, tchau.